Música Nesse período de pandemia, enquanto mais de 60% dos servidores do MPDFT desenvolvem trabalho remoto de forma integral, aproveitamos que os prédios estão vazios para realizar diversas melhorias. Realizá-las nesse momento traz algumas vantagens, como evitar o desconforto que toda obra provoca, não atrapalhar o curso das atividades diárias, reduzir custos e concluí-las com mais agilidade. São ações que estavam programadas desde o início do ano e tem como foco o aprimoramento das instalações no quesito sustentabilidade, a manutenção e a conservação dos edifícios, inclusive no que diz respeito à segurança das instalações. O edifício SED, por exemplo, com mais de 20 anos de inauguração, requer frequentes intervenções, decidindo-se agora pela impermeabilização do auditório, pela reforma do piso do segundo e do terceiro subsolo e pelo retrofit dos elevadores. Todas essas ações voltadas para uma melhor qualidade de vida no trabalho. Foi muito bacana a iniciativa da Secretaria de Projetos e Obras de incluir nesse projeto uma solicitação nossa, que era a reforma da garagem e da promotoria para incrementar o número de vagas existentes, beneficiando assim alguns servidores a mais da promotoria, em termos de segurança, quando chegarem e saírem do trabalho e também de conforto no tempo da chuva. São obras que permitirão o uso racional dos recursos naturais, dentre elas a construção das caixas de reaproveitamento de água pluvial, que nos permitirá a captação de água das chuvas, para utilização na lavagem de pisos, nos vasos sanitários, na rega de jardins. Temos aí também ações voltadas à automação dos prédios do Gama, do Paranuá. Destaco a implantação de postes de iluminação por lâmpadas de LED e de melhoria no sistema de ar-condicionado. Os servidores apenas serão surpreendidos quando voltarem ao trabalho com todos os benefícios dessa obra. O MPDFT tem o dever de implementar ações sustentáveis e servir de modelo para a sociedade e para as demais organizações. Essa demanda não é apenas dos usuários dos nossos prédios. Ela também é uma demanda da sociedade, que vem exigindo cada vez mais o uso consciente e racional dos recursos naturais.